O programa Alcança está de volta. Neste último bloco falaremos um pouco mais da atuação do Ministério Público no combate à corrupção e também sobre a campanha O que você tem a ver com a corrupção. Promotor, antes de seguir na campanha é bom a gente saber exatamente qual é o papel do Ministério Público no combate à corrupção. Bom, o papel do Ministério Público está bem desenhado na Constituição. É um órgão fiscalizador e um órgão agente no sentido de dar impulso às ações que buscam a responsabilidade de agentes que cometem atos de improbidade, que desviam recursos públicos, dar impulso a ações judiciais de ressarcimento horário, buscar de volta o eventual dinheiro desviado. Então é um órgão bastante atuante no combate à corrupção que exerce essa dupla função de fiscalização e de órgão agente. Os promotores atuam dentro da sua comarca, da sua área regional de atuação, de abrangência. E existe ainda aquela questão do foro privilegiado, essas coisas também. O senhor pode explicar melhor quem atua em cada caso? Bom, o foro privilegiado ele é erroneamente tratado, vamos dizer assim, pelo senso comum. O nome correto é foro por prerrogativa de função, que na verdade ele não visa proteger a pessoa, ele visa proteger o cargo. Então você imagina, por exemplo, um presidente da república que não tivesse foro privilegiado, entre aspas. Os opositores políticos poderiam simplesmente, por serem opositores, transformar a vida do presidente numa eterna defesa judicial. Processa hoje nessa comarca, amanhã na outra, amanhã na outra e assim vai. Então essa prerrogativa de função visa proteger o cargo. Alguns ajustes também têm que ser procedidos nessas situações, porque não é comum, aliás, não é incomum, acaba virando em determinados casos uma certa blindagem e a gente sabe disso. Então ele é necessário para alguns casos, mas precisa de alguns ajustes e não é tratado pelo senso comum da forma correta, vamos dizer assim. E no âmbito estadual, no primeiro grau, o estado é dividido por comarcas e cada promotor atua na sua comarca. Nas comarcas em que há mais de uma promotoria em que a demanda é grande, nas comarcas maiores, Florianópolis, Blumenau, Lages, Criciúma, há várias promotorias e então as comarcas são divididas em subunidades denominadas promotorias, em que cada promotor fica responsável pela atuação em uma área, na moralidade administrativa, no crime, no cível, na família. É interessante também explicar que um ato de corrupção pode gerar uma ação criminal e também uma ação cível. Sim, pode gerar, na verdade, dois tipos de ação civil, são as mais comuns, as de improbidade e as de ressarcimento ao erário, não necessariamente elas estão na mesma ação, em algumas situações elas são separadas, e a ação criminal também visando então a punição em penas privativas de liberdade, restrivas de direito e por aí vai. A de improbidade seria, no caso, tornar inelegível a perda de funções e a de ressarcimento é que, se foi comprovado o desvio de tanto de recursos públicos, isso tem que ser devolvido. Trazer o dinheiro de volta. Tanto a de improbidade quanto a de ressarcimento são civis, possuem natureza civil, bom que se explique, né? A criminal, então, é outra situação especial. Agora vamos voltar um pouquinho para a campanha, né? O senhor disse no início do programa que ela estava, depois de tomar conta nacionalmente, a campanha se envolver nacionalmente a população, a sociedade, agora já está começando a também ser procurada aí fora, né? O senhor pode falar mais sobre isso? Sim, a campanha, ela cresceu rapidamente, foi uma campanha desenvolvida e idealizada pelo doutor Afonso Guizo, hoje é promotor em Joinville, e depois que ela cumpriu, está cumprindo o seu papel aqui no território nacional, isso chamou a atenção de organismos estrangeiros, porque o combate à corrupção é um tema que é uma bandeira no mundo inteiro, não só no Brasil. Então agora, dia 24 de julho, o doutor Afonso vai apresentar a campanha na Organização das Nações Unidas lá em Nova York. A cúpula do Mercosul também já demonstrou interesse em conhecer como é que funciona, para quem sabe aderir mais para frente. Uma associação, se eu não me engano, de magistrados do Paraguai também, já encaminhou pedido, e-mail, para conhecer como é que funciona a campanha. E algumas entidades da França e outras do Canadá também já demonstraram algum interesse em estreitar laços conosco. O senhor hoje percebe, por exemplo, nas ruas, nesses movimentos que nós vimos de protestos, muitos dos ideais das campanhas, dessa campanha, embutido em tudo que se discutiu? Sem dúvida. A própria manifestação popular já é a demonstração de que uma das bases da campanha foi levada a efeito. As pessoas protestando contra o mau uso dos bens públicos, as pessoas protestando contra a impunidade que acontece no nosso país, as pessoas protestando contra este ou aquele agente público em determinadas situações, e isso, por si só, já demonstra uma maior conscientização, que é uma das coisas que a campanha contra a corrupção busca. Já aprovaram, estou encaminhando, a aprovação de transformar a corrupção em um crime hediondo, e o senhor falou que leis já tem bastante no país. Então, o caminho da conscientização, o senhor acha que vai ser mais efetivo do que somente investir no rigor da lei? Sim, eu acho que o caminho da conscientização da população e das instituições também é mais efetivo do que ficar criando leis. Leis nós já temos de sobra. Quanto mais leis se cria, mais conflitos entre leis nós estamos sujeitos a ter. Agora, por outro lado, uma população bem conscientizada, bem educada, e com o incremento de qualidade na cobrança das instituições, isso faz com que efetivamente o poder público cumpra o seu papel, que é aquilo que a lei determina. Eu sempre digo que o governador que nós elegemos, o presidente que nós elegemos, eles não nos governam, eles governam para nós. Então, somos nós, cidadãos, que temos que pedir, que cobrar, que exigir, claro, de forma pacífica, o andamento do nosso Estado. A gente sempre encerra o programa com uma palavra final, uma palavra livre do convidado. Então, o senhor tenha a dispor mais um minuto para dar o mercado final. Bom, queria agradecer a participação, dizer que a campanha é apenas um pedacinho, um tijolinho daquilo que nós devemos fazer. A corrupção é um tema bastante presente em nossas vidas, ela está presente desde a escola até quem fura uma fila no cinema, quem fura uma fila de banco, claro que em graus, desde o menorzinho até o maior, e que o nosso país está já caminhando para uma mudança de mentalidade na qual nós vamos privilegiar o coletivo em detrimento do privilégio patrimonial privado. Ou seja, devemos pensar mais no todo e não tanto só em nós. Então, a partir do momento em que conseguimos já imaginar que isso faz parte das nossas vidas, conseguimos imaginar o quanto de mal a corrupção nos traz, isso já é o primeiro passo, já é um bom caminho que nós podemos trilhar para conseguir avançar nisso. Ok. Obrigado por sua participação no programa Alcance. O programa Alcance volta no próximo mês com mais um assunto tratando a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade. Até lá.